Eu tenho um aviso importante para a igreja, em primeiro lugar peço desculpas, minha aparência está cada vez pior em virtude desse tratamento que estou fazendo, que ainda está pela metade, estou anêmico, isso faz parte normal de quimioterapia e eventualmente tudo está caindo. Me lembro uma história de Dostoevsky, creio que foi Dostoevsky ou Solzhenitsyn, não me lembro exatamente, mas foi um desses russos que falou de alguém que foi liberto de uma prisão do Gulag, arquipélago após 30 anos na prisão e quando ele fez a barba ele viu que ele não reconheceu o homem que ele viu no espelho. De repente ele viu um homem velho, que eu estou descobrindo que eu estou velho. Mas, além disto, eu não quero me esconder, não quero me esconder nesse momento, porque creio que tenho algo importante para dizer para a igreja. Deus não lida com a igreja de modo uniforme ao longo dos séculos. Assim como em Israel, houve momentos de libertação, livramento e de vitória. E houve momentos em que Deus, por causa da sua própria glória e do seu próprio bom nome, executou juízo contra o seu povo, ou através da Síria no norte, que levou Israel, os dez tribos de Israel cativos, ou no caso da Babilônia, que levou as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, para o cativeiro, mas que devolveu o cativeiro aos judeus, tanto que não são mais israelitas, são judeus. Os judeus, o povo que descendeu de Judá, da tribo de Judá. A igreja, ao longo dos séculos, tem passado por várias provações e por vários períodos de grande prosperidade, crescimento e de um crescente poder até cívico. Nós temos visto isso nas últimas décadas, a igreja assumir em certa posição, pesar muito na decisão de governantes, mas esse período está passando. E nós estamos entrando num período em que a igreja será, creio eu, duramente combatida e em alguns arraiais vencida. A igreja, que se diz cristã, que não promove o Evangelho, será dizimada, será duramente esmagada. É sal sem gosto, que só serve para ser pisado pelos homens. Eu vejo muitas coisas pela internet hoje que se dizem ser igreja, mas não são igreja. E eu pergunto a você, você está realmente numa igreja de Cristo? Eu pergunto, se você levar um visitante que não conhece nada sobre o Evangelho, ele vai ouvir o Evangelho ao chegar na sua igreja? Ou ele vai ouvir palavras de reafirmação, palavras que promovem o bem-estar, uma certa euforia, uma certa noção de alegria? Ou vão ouvir a dura realidade de que nós somos pecadores destinados ao inferno, que precisam de um salvador? Essa mensagem do salvador é a mensagem da igreja. E se a igreja não estiver pregando esta mensagem, priorizando esta mensagem, ela é uma forte candidata para ser esmagada pelos homens, para ser duramente esmagada pelos homens. Muitos estão felizes com seus prédios grandes, muitos estão felizes com o seu show, muitos estão felizes e acham que sua igreja é uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja que tem muito a oferecer, mas de fato é uma igreja falida. É uma igreja onde a idolatria impera, onde pessoas se promovem, onde líderes se promovem. Há igrejas, inclusive, convidando pessoas a investirem nelas, investir, como se fosse até investir na bolsa através delas. Isso não é o trabalho da igreja, isto é misturar muito a igreja com o que não deve, não é o nosso papel. Há igrejas que estão promovendo toda sorte de eventos, de passeios, de coisas que realmente não acrescentam à vida cristã. A vida cristã é uma vida de sacrifício, é uma vida de comunhão, de comunidade. É uma vida fundamentada nas Escrituras Sagradas, ou seja, é uma vida que crê e que radicalmente é redefinida pelas Escrituras Sagradas. A igreja que desmerece as Escrituras como sendo errantes ou sendo insuficientes para nossos dias, ignora a clara instrução que a Bíblia nos dá de que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Toda a Escritura é proveitosa para que o homem bom seja preparado para toda boa obra. A Escritura é o fundamento da nossa visão da realidade, da nossa visão de propósito e da nossa missão. Se a nossa missão for derivada de qualquer outra coisa, seja ele bem-estar generalizado, ou alguma agenda política, seja da esquerda ou da direita, Então, a igreja traiu as suas origens, traiu a sua raiz, traiu o seu Senhor. E em épocas de juízo que eu creio estejam sobre nós, nós estamos agora entrando numa época de enorme juízo. A Bolívia já passou a legislação proibindo falar de Cristo, proibindo. Na Bolívia, se você pregar o Evangelho, você passará a ser passivo de, não só prisão, mas quem sabe até execução. Isso é muito sério. Bolívia, Bolívia, um vizinho na América Latina já está fazendo isto. A igreja em Cuba é perseguida, a igreja na Colômbia é perseguida, a igreja na Venezuela é perseguida. E nós pensamos, não, o Brasil está muito bem, nós somos um país cristão. Nós somos um país dita cristã. Mas eu pergunto, dos púlpitos, das igrejas desse país, o Evangelho está sendo pregado? Porque se não for, então o que nós vemos é uma fachada cristã que apenas esconde a idolatria, mundanismo e carnalidade, não só dos seus líderes, mas também do seu povo. E o que nós mais vemos? Nós vemos uma igreja secularizada, uma igreja carnal, uma igreja que despreza as escrituras. E se ouvirem as escrituras pregadas, simplesmente vão embora e esquecem completamente do que ouviram e vivem a sua vida da maneira que todo mundo vive. Ou seja, não há diferença entre o cristão e não cristão. Isto é enormemente angustiante para quem ama a Deus e quem ama o Evangelho. Nós temos que seriamente dobrar os nossos joelhos e pedir perdão dos nossos pecados, porque a igreja tem culpa no cartório. Essa igreja de hoje é uma igreja carnal, é uma igreja secular, é uma igreja idólatra, e é uma igreja que está prestes a cair do pé, porque a fruta já está quase podre. Eu oro pela igreja, oro pelo meu avivamento. Eu sei que isso começa com um grupo pequeno. Eu espero que você faça parte desse grupo. Eu continuo aqui, tentarei continuar aqui, e peço que Deus nos proteja a todos e nos guie a todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti